Oi, Moris! Gente, olha só quem eu trouxe mais uma vez, né? E finalmente, depois de muito tempo, a minha irmã. Oi, gente! Gente, a minha irmã, pra quem não sabe, ela também tem um canal no YouTube e eu quero convidar você aí para ir lá se inscrever no canal dela. O canal dela tem muitos conteúdos, tem sobre cabelo, maternidade, receita, de culinária, enfim, gente, tem muita coisa legal, né? Fala um pouquinho. Tem de tudo um pouco e principalmente para você que está passando pela transição capilar, porque eu também estou passando, então, gente... Minha irmã está castigada, cara! Se você está passando pela transição capilar, corre lá no meu canal, porque tem muitas dicas, viu? E eu consegui, gente, arrastar ela mais uma vez, né? Para gravar comigo. E hoje a gente vai fazer o quê? Uma super hidratação incrível, gente. Essa hidratação, ela é incrível mesmo. Gente, ela recupera muito o cabelo danificado e eu tenho certeza que você vai gostar, porque aqui no canal vocês sempre me cobram mais receitinhas, não é assim? Então eu trouxe com a minha irmã agora no cabelo dela que está em transição e no meu que, né, que tem coloração. Gente, serve para qualquer tipo de cabelo, tá? E lembrando que vai ter vídeo no canal da minha irmã também, tá? No canal dela tem mais uma receitinha. Hoje aqui no meu canal é uma receita de hidratação e no canal dela tem lá, gente, de nutrição, tá? Para recuperar também o cabelo. O link do canal dela vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e o vídeo também que a gente gravou junto lá para o canal dela, tá bom? Então vão lá assistir, hein? E se inscrevam no canal dela também. Não se esqueça de deixar o like, gente, porque o like é super importante. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, né? E se vocês quiserem mais vídeos assim com a minha irmã, né, comenta aqui embaixo também para a gente. E lógico, gente, vão lá nos seguir nas redes sociais, tá bom? Todos os links estarão aqui embaixo. E é isso, cheio de conversa. Tenho certeza que vocês vão amar a receitinha de hoje, que é simples e você tem aí na sua casa, tá bom? Então, bora com a gente! Bom, gente, então estamos aqui para mostrar para vocês a situação que se encontra o nosso cabelo, né? Que tá uma beleza, só que não, né, gente? O meu cabelo tá até com definição, ó, mas ele tá bem ressecadinho nas pontas, né? O meu, ele não tá com definição nenhuma, porque eu fiz chapinha, mas olha como é que tá as pontas. Isso aqui, me selicone, já super ressecado. Precisando mesmo de uma hidratação. Nossa, tá precisando muito, gente. Então, ó, assim que está o nosso cabelo. E agora a gente vai fazer uma hidratação bem potente para recuperar o brilho, a maciez e tirar esse ressecado que fica, né? Então, agora a gente vai lavar o nosso cabelo com shampoo e a gente volta para fazer a aplicação da hidratação com vocês, tá? Então, pera aí que a gente já volta. Música Bom, meus amores, voltamos com a nossa misturinha caseira Que vocês acabaram de ver aí como a gente fez, né? É muito fácil E agora nós vamos aplicar a hidratação no nosso cabelo A gente já lavou o cabelo E tá assim, ó, úmido Eu e a Deise, a gente sempre aplica a hidratação com o cabelo úmido Então a gente vai dividir assim, ó Só pra facilitar mesmo pra aplicar Ó, a misturinha ela ficou um pouco rala, tá vendo? Mas é por conta do mel O mel ele deixou a misturinha assim, ó Então é isso, gente Gente, vamos aplicar agora no cabelo sem segredo E eu sempre luso também, né? Sim Gente, enluvar o cabelo é super importante Eu sempre falo isso com vocês E principalmente onde você acha que seu cabelo tá mais ressecado No meu caso é as pontas Então a gente dá aquela caprichada assim E vai subindo E é isso Agora eu vou adiantar o vídeo pra não ficar muito cansativo pra vocês, né? E vamos aplicar aqui a hidratação Prontinho, meus amores Já aplicamos, ó, toda a hidratação E eu não sei o seu Mas o meu tá desmaiado, gente O meu também Tá muito Essa hidratação desmaiou no meu cabelo E eu acho que foi o mel Porque eu sempre faço hidratação com óleo de coco E já usei também essa máscara da Scala E ela não desmaiou tanto no meu cabelo Como o mel O mel desmaiou muito no meu cabelo, gente E o cheiro Tá uma delícia Tá até vontade de comer a hidratação Tá parecendo aquele iogurte com mel, sabe? Tá muito bom Aí agora a gente vai fazer aquele coque Baixo, tá, gente? Porque Se não Se você quiser o coque aqui em cima Pode entupir, sabe? O seu couro cabeludo Os folículos, né? Do cabelo Então sempre faça o coque baixo E agora a gente vai usar a nossa bela e linda E caríssima Toca de Paris, né, gente? É Super importado E é isso, gente Estamos pleníssimas Maravilhosas Agora eu vou deixar, né Essa hidratação agir por mais ou menos uns 30 minutinhos Aí depois a gente vai enxaguar Passar condicionador Finalizar, né? Como de costume E aí a gente volta pra mostrar o resultado pra vocês Do antes e depois, tá bom? Então pera aí que a gente já volta Uma hora depois Bom, meus amores Voltamos Com o resultado, ó Gente, nosso cabelo ficou simplesmente Muito, muito hidratado Foi incrível O meu cabelo tá muito macio, gente Vocês não tem noção Gente, tem muito tempo que eu não usava mel no meu cabelo Vocês viram, né? A receita é super simples Você vai usar mel Uma máscara, né? Que você gosta E um óleo vegetal Pra fazer a misturinha Não tem segredo, gente Fica super incrível O brilho, ó Do cabelo Tanto o meu que tem coloração Que vocês sabem que resseca, né? Mesmo sendo uma química um pouco mais fraca Resseca sim E a minha irmã que tá com o cabelo em transição Também, ó Ficou super maratope Meu cabelo ficou muito bom E vocês podem ver que ele não pesa Essa hidratação, ela não pesa Mesmo a gente usando um óleo Ela não pesa Cuidado Tá super leve meu cabelo, gente Eu quero muito saber O que vocês acharam, né? Dessa receitinha de hoje Dessa dica E lembrando que tem vídeo no canal da minha irmã Com mais uma receitinha, gente Vão lá assistir, tá? Se vocês fizerem essa receitinha Volta aqui e comenta Que vocês testaram E a gente quer saber a verdade, tá? Se você gostou Ou se você não gostou, né? Porque depende aí do cabelo, né? Nem todo cabelo vai gostar Mas o nosso amou Super aprovado E são cabelos super diferentes Que o dela tem coloração É natural O meu não tem coloração E tá passando pelo processo da transição Então, mesmo você não tendo O mesmo tipo de cabelo Que a gente O nosso é cabelo diferente E deu um resultado super bacana É, quem tem cabelo liso Crespo Gente, pode fazer qualquer pessoa, tá? E é isso, gente Agora corre lá pro meu canal Porque tem uma super nutrição Que o nosso cabelo ficou maravilhoso Eu tenho certeza Vocês vão amar Que o cabelo de vocês Também vão ficar incríveis E nós vamos ficando por aqui Lembrando que se vocês quiserem A beise de volta no meu canal Deixa muito like E comenta também, tá bom? É isso Um super beijo E a gente se vê em breve No próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau